Atletismo, conjunto de esportes formado por 42 modalidades. No caso das Olimpíadas, são 27 modalidades disputadas por homens e mulheres, seja de maneira mista ou categorizada por gênero, em locais como campo, ao ar livre ou em espaço fechado. Mas é óbvio que, para quem respira Jogos Olímpicos, não é só isso. O puro suco da magia olímpica vem à tona quando falamos sobre a história do atletismo e toda a simbologia que ela representa aos amantes do esporte. E, para quem não sabe, Olimpíadas é uma palavra de origem grega e leva esse nome devido à pólis de Olímpia, local em que foi realizada a primeira edição dos Jogos no ano de 776 a.C. E, para se ter uma ideia, já naquela época o atletismo fazia parte dessa competição. Mas é somente na era moderna, ao fim do século XIX, que o modelo de atletismo que conhecemos hoje em dia passa a ser utilizado com os critérios de competitividade e provas oficiais que concorrem às medalhas que acompanhamos tanto. Mas eu lamento decepcionar aqueles que pensaram que esse vídeo iria ser uma linha do tempo tradicional da história das modalidades atléticas nas Olimpíadas. Nesse vídeo, iremos comentar sobre os principais eventos marcantes da história das edições olímpicas de atletismo, a partir da perspectiva singular que só uma preta sabe fazer. E aí, vem com a gente nessa? Dentro do contexto brasileiro, a primeira vez que um corredor negro literalmente quebrou as barreiras e participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos, aconteceu também na cidade de Paris em 1924, isso mesmo, há 100 anos. Alfredo Gomes foi o primeiro representante afro-brasileiro a abrir as portas para que figuras como Beatriz Souza atingissem o ápice do esporte mundial e fossem campeãs em suas modalidades. Neto de pessoas escravizadas, Alfredo Gomes também foi o primeiro vencedor na edição de de abertura da famosa Corrida São Silvestre. Anos mais tarde, em 1936, Jesse Owens teria realizado um feito mundialmente heróico. Durante a edição olímpica de Berlim, o atleta norte-americano chegou a superar a Alemanha nazista em quatro modalidades distintas. Isso fez com que ele garantisse o ouro em todas elas, com a presença do chanceler alemão, que fez questão de não cumprimentá-lo. Avançando um pouco mais na nossa linha do tempo, o ano era de 1964, quando o Aida dos Santos protagonizou o marco de ser a primeira mulher brasileira a disputar uma final olímpica e a única que competiu em uma edição de Jogos Olímpicos pela delegação do nosso país naquele ano. E como não lembrar aqui dos simbólicos gestos de Tom Smith e John Carlos na edição olímpica da Cidade do México no ano de 1968? Na ocasião, ambos os atletas estadunidenses ocuparam o pódio em primeiro e terceiro lugar na categoria de 200 metros rasos. Mas a maior vitória deles não foram as medalhas de ouro e de bronze. Com honra e admiração dos nossos, os campeões eternizaram o gesto político mais memorável da história das Olimpíadas, o Black Power dos Panteras Negras. Já na virada das décadas de 1970 para 1980, João Carlos de Oliveira, também conhecido como João do Pulo, protagonizou o bronze nas modalidades de salto e também eternizou a sua representatividade negra nas Olimpíadas com duas medalhas de bronze. A primeira na edição de Montreal em 1976 e a segunda viria em Moscou no ano de 1980, até que chegamos nos dourados anos 2000. E nesse caso, eu tive o privilégio de acompanhar. O mundo teve a honra de conhecer o Pelé do atletismo, Yusam Bolt. Considerado o atleta mais rápido do mundo, Bolt é detentor dos recordes mundiais a serem batidos em provas de atletismo. Campeão de oito medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, o jamaicano se aposentou em 2016 e até hoje é o principal nome a ser comparado na modalidade. Ufa! Eu fiquei cansado de listar um dos maiores nomes do nosso atletismo. E eu juro que eu não fiz isso com a intenção de fazer algum trocadilho com corrida ou arremesso de peso, enfim. Mas e você, acha que nós da Alma Preta devemos fazer um conteúdo especial sobre uma das pessoas que foram listadas até aqui? Faltou um nome importante do atletismo? Se sim, então dê like, comente aqui nesse vídeo uma sugestão de narrativa que seria perfeita para honrar a história do atletismo. E aí E aí E aí E aí